Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar hoje de alergia nos olhos, alergia ocular, que é aquela vontade de coçar os olhos que muita gente tem e geralmente é pior nessa época do ano, né? Quem tem rinite sabe muito bem também que nessa época do ano começa a piorar mais o nariz e até às vezes quem tem alergia de pele também piora mais. Tudo isso por causa das partículas de poeira, de outras coisas que tem no ar que a gente não enxerga, as micropartículas, geralmente com o tempo mais úmido elas caem no chão. E nesse momento onde o tempo está mais seco elas flutuam mais, com mais chance de entrar nas vias aéreas e mais chance de entrar nos olhos. E aí vai causar olho vermelho, um pouco de lacrimejamento, uma sensação parecida com uma conjuntivite viral muitas vezes, mas que na verdade é alérgico, né? Então a principal queixa aí é a vontade de coçar. Tem gente que tem o ano inteiro, mas geralmente nessa época do ano piora. Como é que a gente previne isso, né? Primeiro tentar em casa não levantar essa poeira. Então na hora da limpeza da casa evitar usar vassoura, pano seco, sempre fazer a limpeza aí das superfícies com pano úmido pra não levantar nada. Além disso, né? Usar colírios lubrificantes, sem conservante de preferência, tem vários no mercado. Outra coisa que também é importante, se não tiver nada que faça melhorar a coceira, você pode tentar coçar só aqui no cantinho, ao invés de tentar empurrar o olho pra dentro, como muita gente faz, né? Porque é isso que vai causar as deformidades no olho, que causam problemas maiores no futuro. E claro, sempre lavando as mãos antes de colocar a mão nos olhos, antes de manipular colírio, essas coisas, né? Existem colírios antialérgicos que ajudam e às vezes precisa até de tratamento junto com um alergista. Mas assim, tenta fazer essas coisas em casa, se não resolver, procura um oftalmologista, que aí ele vai ajudar aí a tratar esses sintomas, pelo menos pra passar essa época do ano que é a pior, tá bom? Um abraço!